Mais de 10 bicicletas foram furtadas de um condomínio do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Esta é a segunda vez que os assaltantes levam pertences da garagem do local. Observe este homem que caminha de madrugada no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Ele passa pelo portão aberto, dá uma espiada e decide entrar. Quando deixa o prédio, está pedalando. Uma hora depois, a mesma coisa. Outro que entra a pé e sai sobre duas rodas. O crime se repete pelo menos seis vezes, tudo na mesma noite. As invasões começaram aqui, às duas horas da manhã. Essa dupla conseguiu burlar o sistema de tag eletrônica, que dá acesso ao condomínio. Os dois levaram duas bicicletas e deixaram o portão da frente aberto, facilitando a entrada dos outros criminosos. A maioria desses ganchos estava com bicicletas, na madrugada de terça para a quarta-feira desta semana. Pelo menos dez foram levadas pelos criminosos, que foram flagrados pelas câmeras de segurança. Essa aqui, por exemplo, só não foi levada porque estava bem presa à parede. Os moradores só souberam do roubo pela manhã, quando acordaram. O síndico conta que não é a primeira vez que os ladrões de bicicleta dão as caras no prédio da rua Sarmento Leite. Da outra vez roubaram duas bicicletas. Faz uns quatro meses, três, quatro meses, acho que foi isso aí. Mesmo esquema, mesmo esquema, só que na outra porta da garagem, não foi na mesma porta. Neste ano, o nono batalhão da brigada, que cuida da região central da capital, já atendeu 17 ocorrências de furto depois de arrombamento a residências na Cidade Baixa. Só na Sarmento Leite eram dois antes desta semana. Naquele momento não tinha, provavelmente, a viatura passando ali, naquele instante, e eles conseguiram, de certa forma, lograr êxito na pretensão de furtar. A Polícia Civil está analisando as câmeras de segurança para identificar cada um dos bandidos que invadiram o prédio. O prejuízo é grande. O prejuízo é grande. Eu tenho que fazer todos os concertos aí agora. Está se fazendo já os concertos, né? E o prejuízo das bicicletas também. O pessoal está bem traumatizado.